Na Maringá, onde a Amaroka acabou acertando em cheio um poste, onde tem um semáforo, né? Um sinaleiro ali, arrebentou por completo à frente da caminhonete o semáforo. E a Ana Contato está no local agora, trazendo informação ao vivo pra gente da situação de momento no trânsito. Como é que estão as coisas por aí, Ana? Olha só, Parra, como você vê ao vivo nas imagens do Marcelo Bonomini, o trânsito segue parcialmente interditado por aqui. Nós estamos no cruzamento da Humaitá com a Avenida Maringá, um local bastante movimentado, que precisa de semáforo para organizar o trânsito, mas que, por enquanto, deve permanecer assim durante todo o dia. Você está acompanhando agora o trânsito que segue ali no sentido Zona Sul-Centro. O pessoal que sai da Ayrton Senna e sobe aqui na Maringá. Infelizmente, a parte da rotatória da Humaitá também, logo aqui atrás, para quem desce sentido Zona Oeste, está interditado. O pessoal está tendo que desviar o caminho porque o semáforo ainda não foi recolocado. Marcelo Bonomini está te mostrando agora que os dois sinaleiros, tanto o que ficava no sentido Maringá quanto o que ficava no sentido Humaitá, estão jogados aqui em cima da calçada de uma igreja que fica na esquina das duas vias, porque o acidente foi muito forte. Essa caminhonete que nós vimos na reportagem que foi exibida agora há pouco, destruiu o poste e arrancou os dois semáforos. Agora você vai ver que o novo poste já foi recolocado. Hoje de manhã, as nossas equipes estiveram aqui. Inclusive, logo cedinho, a Daniela Calçavara e o Alexandre Oshima vieram aqui para mostrar a confusão que foi logo de manhã por causa da falta dessa sinalização. Então, o novo poste já foi colocado. Mas os semáforos devem ser reinstalados no final da tarde de hoje ou amanhã de manhã. A CMTU ainda não conseguiu nos dar uma previsão precisa. Portanto, se você passa por esse trecho, evite vir por aqui ou então já preveja algum tipo de desvio. O Marcelo Bonomini está te mostrando agora quem vem da Ayrton Senna virando aqui na Humaitá. Você está vendo que o pessoal que faz aquela rotatória perto ali da Secretaria de Educação não consegue seguir reto para ir sentido Zona Oeste da cidade ali e passando pela Humaitá, pela Faria Lima. Então, está tendo que fazer um desvio, tem um congestionamento grande. Portanto, se você passa por essa região da cidade aqui, Jardim Quebec, Zona Oeste, está complicado dar uma desviada porque realmente o trânsito deve ficar desse jeito por aqui pelo menos durante todo o dia de hoje, Parra. E o pai amado, em que ponto também foi ter esse acidente em lugar extremamente complicado porque é muito movimento. O pessoal que está vindo ali em frente à Secretaria de Educação tem que voltar para o Quebec lá na frente, na Maringá, para conseguir fazer o retorno. Você perde aí por baixo uns 15, 20 minutos, né? Enquanto a gente vê a imagem do Marcelo Bonomini, o semáforo foi recolocado no local, mas até fazer ligação de energia e tudo voltar ao normal, como a Ana disse, né? Pode ficar até amanhã se esse semáforo está completamente instalado de novo nesse ponto. E eu falei, a conta vai para o proprietário, tá?